Olá galera, eu sou o Luizel, e hoje eu vou jogar um novo mod, que é Dark Sleep, que é do novo trailer de Pop Playtime, né, que vai ser o capítulo 4, que é o Babachope, é o mod do Babachope, e vamos jogar esse mod, vamos ver se ele é bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh my god, oh my god eu achei bem legal essa animação animação lá atrás dos malecruits lá atrás muito massa ó ó o ó ó Tchau, tchau. 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 É isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir até o final. Agradeço muito. Recomendo você deixar seu like para ajudar eu e o YouTube. Na verdade, ajudar eu, né? O YouTube tá nem aí. Tô usando. Pra ajudar eu, pro YouTube entender, pra compartilhar esse vídeo com mais gente. Obrigado pelos likes e as visualizações do vídeo passado. Daquele mod do Tinder e o Fing. Muito obrigado mesmo. Aquele vídeo me ajudou bastante. Já tá me ajudando financeiramente. E se continuar assim nesse ritmo. A gente fazendo vários vídeos, vários vídeos de F&F. Começando. É porque eu fazia muita live. Agora eu vou dar um pouco de sequência pra vídeos. Mas as lives vão voltar. Em breve. Tchau. 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 Tchau.